Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho No filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã No meu coração eu sou o pai de toda dor Quando ele lhe doura a pele ao leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no ar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração ao sol, o pai de toda dor Quando ele lhe doura a pele ao leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Amém